Houve a campanha de vacinação antirrábica lá em Rolim de Moura. Não foi 100%. Poderia ser melhor. Veja a matéria. A campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos, ocorrida no município de Rolim de Moura, embora não tenha alcançado a meta que é de 16 mil animais, atingiu um total considerável de 14 mil e 14 animais. A vacinação aconteceu na zona rural no período de 17 de julho a 12 de agosto e na zona urbana no dia 16 de setembro. Para a diretora do Centro de Zoonoses do município, a sociedade precisa se conscientizar ainda mais sobre a importância da vacina antirrábica. A gente vacinou zona urbana, zona rural e ainda não conseguimos atingir a meta. A gente pede para a população que não vacinou seu animal, que às vezes por um motivo estava trabalhando ou outro motivo não conseguiu vir na vacina, que nós estamos com um posto de vacinação aqui no CCZ, das 7 às 12, das 14 às 17, segunda à sexta. E também as pessoas que têm uma quantidade de animais grande, por exemplo, uma pessoa que tem mais de seis animais, não conseguiu levar no posto. Pode estar procurando a gente, vindo aqui no CCZ, deixar o endereço, que a gente está indo fazer essas buscas ativas, está indo vacinar nas casas. Esse pessoal que tem a quantidade de animais maior do que seis animais, a gente está indo vacinar. Ao longo da campanha, foram vários os postos de vacinação distribuídos em todas as linhas e bairros da cidade. Nesta segunda etapa, por se tratar de um maior número de atendimentos, A campanha teve uma logística de programação que contou com o apoio de acadêmicos de veterinária da UNIR, Campos de Rolim de Moura, da Faculdade Estácio e da Uniface Média de Cacoal. A raiva é uma doença infecciosa viral grave e aguda, com alta taxa de letalidade, de aproximadamente 100%, quando acometida em humanos. A transmissão se dá através da saliva de animais infectados, principalmente por mordeduras de cães, gatos e animais silvestres como morcegos. É importante que leve seus animais para serem vacinados. Se não tem, criticam. Se tem, não vão. Fica aqui o alerta da gente.